Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês o conteúdo sobre peixes que está no começo da apostila de quarto bimestre. Tudo bem? Vamos lá? O conteúdo da aula de hoje é sobre peixes e está na apostila de quarto bimestre de vocês, na unidade 30, a partir da página 5. A partir de agora, a gente está dentro de um filo só, o filo vertebrados, certo? Então, dentro desse filo, a gente analisa peixes, fíbeos, répeis, aves e mamíferos, que são classes. Essas classes são divididas em famílias ou em superclasses, tá? Às vezes, subclasses, depende de qual é a classificação de cada grupo que a gente vai analisar. Nesse caso, filo vertebrados, a classe peixe, superclasses peixes, e aí eles compreendem duas classes, a classe de condrictes, também chamados de elasmobranos, e a classe de osteictes. Esses condrictes, também chamados de elasmobranos, são os peixes cartilaginosos, tá? Eles vão possuir vértebras, só que essas vértebras são feitas de cartilagem, como, por exemplo, acontece nos tubarões, nas raias, peixes serra, né? E quimera, tudo bem? E o segundo grupo, dos osteictes, que são esses peixes ósseos, eles já possuem um esqueleto quase que totalmente ósseo, né? Ou totalmente ósseo, que é representado por todos os demais peixes. Então, ardinha, tilápia, os outros entram como osteictes. Na imagem aí de baixo, eu trouxe a imagem do peixe serra, né? Que eu acho que é um dos princípios dentro do grupo dos condrictes. E, do lado direito, eu trouxe a imagem de um cavalozinho, um peixe osteicte, tudo bem? A maioria desses peixes são marinhos, alguns são docícolas, se a gente estiver falando de peixe ósseo ou de peixe cartilaginoso. As duas classes, eles estão em maior quantidade no mar, tá? E eles são tecilotérmicos, vai dizer que eles não controlam a temperatura interna do corpo. Então, essa temperatura vai ser condicionada pela temperatura que está fazendo no ambiente. Tá? Então, se a temperatura da água esfriar, o corpo deles esfria. A gente vai falar da morfologia desses peixes, tá? Num geral, por enquanto. Eles possuem o corpo alongado, fusiforme, quer dizer que é basicamente finicumprido, né? Mais ou menos comprimido lateralmente, especialmente na cauda, e isso, essa morfologia toda favorece uma melhor hidrodinâmica, um melhor desempenho na movimentação na água, tá? Possuem uma linha lateral para a noção de equilíbrio. Então, eles conseguem perceber se eles estão nadando de pé, digamos assim, né? Através dessa noção de equilíbrio que a linha lateral traz para eles. O tronco deles é fusionado com a cabeça, então é fundido, na verdade. Então, a gente consegue ver basicamente uma coisa só. E ligeiramente estreito na região da cauda. Então, tem esse formato. Esse junto com o tronco e uma parte mais afilada para início da cauda. Certo? A cabeça dos tubarões tem um elemento anterior em boca, que é o rostro, ou também chamado de focinho. Esse que eu mostrei agora há pouco para vocês, ele é bem alongado e tem o formato de uma serra, por isso desse nome, né? No tubarão martelo, tem a forma de uma bigorna. No caso do tubarão martelo, a cabeça dele é mais achatada em relação ao tamanho do corpo, tem um olho em cada extremidade. Os condriques, que são os peixes cartilaginosos, tubarão, raia, a boca é ventral, do lado de baixo do corpo, em forma de fenda, né? Então, eles não têm, por exemplo, lábios, não. É só uma abertura na parte ventral, com várias fileiras de dentes, e esses dentes são bem afiados. Atrás de cada olho, há os espiráculos, que se comunicam com a farinha de por onde a água entra. Então, assim, daqui a pouco eu vou mostrar as imagens do tubarão para vocês, e aí vocês vão ver esses espiráculos, literalmente o buraquinho, na parte de trás dos olhos, né? E é por ali que a água vai entrar para poder fazer as trocas gasosas, né? Ele vai tirar o oxigênio da água e lançar o gás carbônico na água também, através desses orifícios dos espiráculos. Já nos osteíctes, que são os peixes ósseos, né? A boca é terminal, é na ponta da cabeça, não é embaixo, é na ponta da cabeça, por isso que se chama terminal. E também possui acidentes afilados, tá? Nos dipinóicos, que é a imagem do peixe que está aí, esse animal é um peixe dipinóico, e ele possui fósseis nasais, que se comunicam com a faringe, por meio de uma coana, que tem função respiratória. Esses dipinóicos, eles vão ter uma estrutura de bexiga natatória, com função respiratória também. Então, isso dá um marco evolutivo diferenciado para os dipinóicos, porque eles conseguem sobreviver mais tempo fora da água do que os demais peixes. Depois deles é que surgiram um tipo de espécie, que foi o elo, entre os últimos, os primeiros anfíbios. Então, por isso que a gente analisa nessa escala evolutiva, né? Na zoologia, a gente tem uma ordem para estudar os animais, por conta dessa escala evolutiva. Primeiramente, um peixe ósseo, com a morfologia externa, para vocês analisarem. Então, olha só, oceíte, a boca dele é terminal. A boca dele está aí, nessa parte, terminal. Tudo bem? Logo acima da boca, tem os olhos. E esse opérculo aqui, a gente já vai falar sobre ele, e é uma questão muito importante nos peixes ósseos, os oceítes, por conta de que as tendas faríngeas estão na parte de dentro desse opérculo aqui. Isso que está escrito nessa imagem como barbatana, a gente também usa o nome de nadadeira. E, aliás, é mais comum ainda usar o nome de nadadeira. Então, tem uma dorsal, uma perto da cauda, às vezes é uma só, às vezes são duas, isso depende de qual espécie de peixe que a gente está falando. Sempre vai ter a nadadeira caudal, às vezes tem essa nadadeira anal, e a nadadeira pélvica, na parte de baixo, a nadadeira peitoral, no lado, nas laterais do corpo. Todo o corpo dele acoberto de cama. E aí a gente vai ver em relação à estrutura fisiológica deles. Usando a informação daquele opérculo que eu tinha falado para vocês. Analisando essa imagem aqui, dos peixes ósseos, dentro daquele opérculo, a gente pega aquele opérculo e abre, a gente consegue analisar as tendas faríngeas, certo? Na vertical, e é aqui que a água passa e fica retido as moléculas de oxigênio para ele fazer as trocas gasosas, para fazer a função respiratória portânea. Já nos peixes cartilaginosos, os condrictes, eles não têm esse opérculo, tem só essas fendas faríngeas. Está vendo? Essas fendas aqui, também são chamadas de fendas branquiais e vão ter a mesma função. Essas fendas que estão cobertas pelo opérculo nos peixes ósseos e estão expostas nos peixes cartilaginosos, mas a função é a mesma. Em relação ao sistema digestório, o tubo digestivo é formado por boca, faríngeo com fendas branquiais, esôfago, estômago, intestino, reto, e aí os condrictes vão ter somente ou seja, somente uma abertura e saída dos restos de alimento. E os osteictes, os peixes ósseos, eles vão ter o ânus, então vai ter a abertura com uma musculatura em volta, o controle dessa abertura e fechamento desse orifício para a saída desses alimentos. Então essa que é a diferença entre cloaca e ânus. A cloaca é somente uma abertura para a saída dos restos de alimentos. O ânus é essa abertura com a musculatura em volta que controla a abertura e fechamento desse orifício. tá bom? Em relação ao sistema respiratório, é branquial, feito por branquias, então, nos condrictes há de 5 a 7 pares de branquias, então a gente consegue analisar aqui, né, aqui nesse tubarão tem 5, é no máximo 7. Esses pares de branquias se comunicam com o meio externo através dessas tendas branquiais. tudo bem? Já nos oceites, nos peixes ósseos, existem 4 pares de branquias e que fica dentro do opérculo, né, coberto por esse opérculo na parte de trás da cabeça. O sistema circulatório, o coração dele já é formado por duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Tá? A circulação deles é fechada porque todo o sangue passa totalmente por dentro de vasos sanguíneos, certo? Diferentemente, por exemplo, dos moluscos que a gente tinha analisado, né, por exemplo, lula, polvo, que possuíam um sistema circulatório aberto ou também chamado de lacunar. Então, o coração passava por uma veia e dessa veia o sangue caía em lacunas entre os espaços, entre um órgão e outro, né, ia banhando esses órgãos dessa forma. Aqui, não, esse sistema circulatório dos peixes é fechado porque acontece totalmente por dentro de vasos sanguíneos. Tá? Simples que esse sangue sai do coração, vai para o corpo, passa pelas trocas gasosas dessas prendas branquiais e volta para o coração. Então, faz um circuito completo. Essa circulação só vai ser dupla quando a gente tiver uma pequena circulação e uma grande circulação, ou seja, a circulação do sangue entre coração e pulmões e depois a volta desse sangue para o coração para ser bombeado para o corpo e depois volta para o coração. Tá? Então, seria duas vezes aquele sangue passando pelo coração. Uma vez para ir para o pulmão, outra vez para ir para o corpo. Aqui, não. Aqui acontece uma vez só. Vai do coração para o corpo, do corpo passa pelas tendas branquiais, faz as trocas gasosas e volta para o coração. Então, o ciclo passando uma vez só pelo coração. Esse sangue, ele já possui hemácias e já possui a hemoglobina. As hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue e essa hemoglobina é uma proteína que deixa esse sangue vermelho. Tudo bem? Então, o sangue dos peixes já é vermelho. Ainda falando sobre a fisiologia, falando sobre o sistema estor, o sistema escretor é composto por rins mesonéfros, como nos ciclostomados. Esses ciclostomados são ciclóstomos que também são chamados de agnassos, são os últimos animais que nós vimos antes dos peixes. Está no grupo, na aula de proto-acordados que a gente está com um grupo antes dos peixes, esses ciclostomados. O resíduo da expressão, ou seja, nos peixes cartilaginosos, tubarão, raia, peixe-serra, é ureia e dos oceíctes é amônia. Como todos eles são animais aquáticos e estão em volta de água abundante, eles podem ter ureia ou amônia como produtos de excreção, que são produtos de excreção com toxicidade de média a alta. Se eles fossem animais terrestres, eles precisariam diluir mais esse tipo de excreção para não ficar tóxico dentro do corpo deles. E por último, falando sobre o sistema reprodutor, eles são animais dióicos, isso quer dizer que existe um cacho e uma fêmea, um organismo que produz somente gameta masculino e o outro peixe que produz somente gameta fêmea, isso quer ser dióico. E raramente há hermafroditas, são monóicos, raramente existem espécies monóicas, onde um peixe só produz óvulo e espermatozoide no mesmo indivíduo. Isso quer ser hermafrodita. A maioria dos peixes ósseos, os peixes que tem o esqueleto feito de osso, é ovulípara, isso quer dizer que a fecundação é externa. Machos e fêmeas jogam seus gametas na água, na água é que vai fecundar o ovo com espermatoide, e depois desse ovinho formado, esse zigoto com o ovo, esse ovo eclode uma larva, que é chamada de alevino, por isso que esse desenvolvimento é chamado de indireto. Depois essa larva sofre um processo de metamorfose para se transformar no peixe adulto. Tem uma informação aqui ainda complementar sobre os tubarões. A maioria dos tubarões e raias é ovo vivípara, ao invés de ser ovulípara. E aí o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do ovo, no interior do útero da fêmea. E a fêmea vai botar esse ovo quando ele estiver pronto para eclodir. Então o desenvolvimento do ovo não é no ambiente, é dentro do corpo da mãe. Tudo bem? Isso quer ser ovo vivípara. Então vamos analisar a anatomia interna de um bicho ósseo. Nesse esquema aí, aquela outra imagem eu mostrei a anatomia externa, a morfologia externa, analisando os sistemas de boca que já passa pela faríngea que a gente tem aquelas pendas branquiais, né? Em volta já vai ter o opérculo aqui, certo? Essa parte laranjinha é o rim, essa parte vermelhinha é a bexiga natatória, vai ter a função de flutuação e armazenamento de gases, tudo bem? Os peixes que são dispóis, também vai ter a função auxiliar respiratória, por isso que esses peixes que são chamados de hipnóicos, eles são diferenciados e tem um marco evolutivo que trouxe mais vantagens para eles em relação aos últimos peixes estudados. Essa parte azulzinha aqui é o sistema circulatório deles, o coração, né? Com as duas partes que eu falei para vocês, as suas idades, o átrio em cima, o ventrículo embaixo, tá? Vai se ramificar por veias em volta dos membros branquiais e vai ter uma aorta que vai ocorrer todo o corpo do animal. Essa estrutura amarela em cima é a estrutura nervosa, temos um cérebro, né? E uma estrutura que vai ocorrer todo o corpo do animal dorsalmente, fazendo esse sistema nervoso aí, tá? A parte de baixo nós temos uma digestória, então a gente tem amarelinho aqui embaixo o intestino, certo? A abertura do ânus aqui, próximo da nadadeira anal. Aqui na parte verde você tem uma excretora, temos inclusive a bexiga urinária, tá? E esse rosinha aqui que é a parte do ovário, tá? Na postiva de vocês está como características especiais, a partir da página 11. Começando a falar sobre as nadadeiras, eles possuem no mínimo uma nadadeira dorsal, uma anal e uma cauda. Vocês viram no tema uma nadadeira pélvica, duas nadadeiras dorsais, isso vai depender de qual feixe a gente está falando, mas no mínimo eles vão ter esses três pares, tá? Essas três nadadeiras, uma dorsal, uma anal e uma caudal, tá? As outras que eles tiverem vão aparecer em pares, por exemplo, a pélvica, vai ser na parte de baixo, a lateral vai ser na lateral do corpo, então vai ser um par também, tá? E aí essas nadadeiras são de três tipos, heterocerca, homocerca ou dificerca. Para ilustrar, eu trouxe essa imagem aqui do lado, mostrando quais são essas nadadeiras, isso é em relação à nadadeira caudal, tá? Pode ser a dificerca, assim como os peixes dipinóicos que eu mostrei na imagem ali de trás, certo? Então vai ser ponte aguda, tá? Um ramo sem difurtação, pode ser heterocerca, tá? como vai acontecer em alguns peixes onde é um ramo maior e a parte inferior é menorzinha, tá? A parte de baixo é menorzinha, ou ainda pode ser um tipo de nadadeira caudal homocerca, e aí tem uma simetria entre as partes de cima e de baixo, então esses dois ramos são iguais. Agora, em relação às escamas, essas escamas é a pele com espessura variável, né? Pode ter uma pele grossa, uma pele um pouco mais fina, ela tem glândulas mucosas e é coberta por três tipos de escamas, podem ser placoides, cicloides ou quitenóides. E o que vai diferenciar essas escamas é o formato delas. Trouxe essa imagem aqui embaixo para poder ilustrar quais são esses tipos de escamas. As placoides são essas que ficam parecendo um telhadinho, né? Uma sobre as outras, elas sempre vão ser imbrincadas, isso quer dizer que vai sempre ficar uma sobre as outras. É isso que dá essa hidrodinâmica maior para eles, tá? Só que aí em relação ao formato, pode ter esse formato ponte aguda aqui, né? Da placoide, pode ser cicloide, e aí se a gente arrancar essa escama daqui, ela vai ser quase uma bolinha, por isso cicloide. tá? E essa aqui, tenóide, ela tem uma pontinha maior aqui, ó. Certo? Se a gente arrancar essa escama, ela vai ser quase redondinha e uma ponta embaixo. Tudo bem? Então, basicamente, o que diferencia é em relação a esse formato. Então, as placoides são escamas dermoepidérmicas aprofundadas na pele. Então, elas são bem profundas, né? Não é tão fácil assim de arrancar. bexiga natatória. Tá lá na página 13 de vocês. Essa bexiga natatória é um órgão hidrostático pra flutuação, certo? Então, quando esse animal quer subir na água, ele infla de ar essa bexiga natatória. Aí, ele consegue subir, né? Ficar lá perto da superfície da água. quando ele quer afundar, ele esvazia essa bexiga natatória. E aí, ele afunda. Tudo bem? Aí, isso em relação à coluna d'água, né? Pra ele se movimentar de cima pra baixo. Pra se movimentar pra esquerda, pra direita, ele usa as nadadeiras laterais, certo? E pra se movimentar pra frente, ele usa a nadadeira caudal e a dorsal. Nos dipinóicos, que são aqueles peixes que eu falei pra vocês, que tem a bexiga natatória diferenciada, essa bexiga natatória tá ligada ao esôfago. E esse esôfago se transformou em um pulmão. Por isso que ele pode realizar a respiração aérea. Ele pode fazer uma função respiratória com essa bexiga natatória e pode dar mais tempo fora d'água. Tá? Por isso que isso se torna uma questão de marco evolutivo. São os primeiros peixes que conseguem ter essa capacidade de respirar fora da água. Na maioria dos ospites, essa bexiga natatória não está ligada ao tubo digestivo como está ligado nos dipinóicos. Por isso que esses peixes são chamados de isóclitos. A troca de gases é feita só com o sangue lá nas pendas branquiais. Em alguns peixes como salmão, arem, sanguia, essa bexiga natatória está ligada à faringe e por isso eles são chamados de fisóstomos. Eles podem encher a bexiga também ao aspirar o ar na superfície da água. Só que só quem vai conseguir ter esse controle da bexiga natatória para transformar em uma função respiratória são só esses dipinóicos. Aí eu vou só para finalizar mostrar aqui de novo esses dipinóicos são esses animais como está nessa imagem de cima aí da formação da morfologia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Eu vou pedir para vocês passarem o link dessa nossa aula para quem vocês sabem que não estavam presentes na nossa aula online. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!